Fala, meus queridos! Sejam muito bem-vindos para mais uma apresentação. Em alguns minutos eu quero te apresentar esse apartamento de 69 metros quadrados aqui no bairro da Vila Leopoldina, no condomínio Greenmont, da construtora Cirela. Apartamentos prontos para morar. Eu tenho essa metragem de 69 e de 88. E tenho vídeos aqui também que eu já fiz do decorado e do apartamento de 88 metros, tá? Se você tiver interesse, me chama no WhatsApp, pode ver o meu canal no YouTube e se inscreve aqui também, meu querido. Assim você me ajuda na divulgação do meu trabalho. Se você não quiser nada nessa região, você pode estar me procurando também para mim estar te ajudando a comprar o seu imóvel em outro local. E se você estiver procurando algo nessa região, você está numa localização privilegiada, tá? Aqui nós estamos vizinho à Mega Veste Casa, da Marginal Tietê. É fácil acesso a transporte público, então você está numa localização muito boa, tá? Essa aqui é a sua varanda gourmet, churrasqueira a carval que você tem na varanda para fazer aquele churrascão quando você comprar o seu imóvel. E principalmente se for comigo, né? Brincadeiras à parte, a gente vai interagindo aqui no vídeo. Se você quiser saber mais informações, vai estar na descrição do vídeo todas as informações, tá? Os apartamentos já estão prontos, como eu já disse. O lazer desse condomínio, pessoal, eu posso falar, apresentar da melhor forma, mas você tem que vir ver. De verdade. Você tem que vir ver pessoalmente. Um lazer de clube. Completasso o lazer do condomínio, tá? Enquanto eu estou falando, eu estou passando aqui nos cômodos, tá pessoal? Já passamos na sala, cozinha, varanda, banheiro, quarto, agora é a suíte. Daqui a pouco eu já estou encerrando o vídeo. E eu volto a falar, se você não for inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber as nossas notificações, tá bom? Então é isso pessoal, vou estar encerrando já o vídeo. Está o meu Instagram aqui também, você me encontra no Instagram e eu fico à disposição para poder te atender, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa apresentação. Deixe o seu feedback, que é muito importante para mim também. E até uma próxima oportunidade. Valeu, fui! E aí Tchau